Eu votei no Bolsonaro sabendo que ele era jumento, mas imaginava que ele faria pelo menos algo decente. E além de burro, ele é corrupto. Calma que essa fala não é minha não, tá? Essa fala é do Fernando Holliday. O MBL, como a gente já sabe, rompeu com o Bolsonaro, agora quer pegar a onda anti-Bolsonaro. Eles ficam imaginando que é só pular de uma onda pra outra, de uma onda pra outra. Só que a gente tá aqui pra lembrar tudo que eles fizeram. Inclusive o personagem do Fernando Holliday, que eu vou mostrar pra vocês já já o vídeo dele, ele fica todo nervosinho assim, todo estressadinho na frente das câmeras. É por isso que eu digo pra vocês, é um personagem. No dia que eu fui debater com eles lá, eles queriam até posicionar a mesa pra eu não ficar muito próximo pra quando o Holliday fosse botar o dedo na minha cara, não ficar tão próximo. Que quando ele começava a falar, se irritava. E não. Ligou a câmera, vem esse personagem brabão. Desligou a câmera, volta a ser o Fernando Holliday de verdade. Que é um menino tranquilo, calmo, por incrível que pareça. Só que o MBL tem de aprender uma coisa. Você não pode abraçar Deus e o diabo. Você não pode adorar Deus e o diabo ao mesmo tempo. Você tem de escolher. Eles foram anti-Bolsonaro, depois passaram a ser Bolsonaro. Foram anti-Dória, depois passaram a ser Dória. E a gente tá aqui pra lembrar tudo isso pra vocês. Vamos pro vídeo. Lembra vocês que se vocês gostarem desse vídeo, lá no final eu queria pedir que vocês deixassem like ou deslike. Porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com os conteúdos que a gente compartilha aqui. Pega esse ou outro vídeo aqui do nosso canal e espalha nas plataformas aí. Porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. E caso vocês queiram apoiar o meu trabalho de alguma maneira, na descrição desse vídeo tem todas as informações de como você pode apoiar o meu trabalho. Pois bem, meu povo. Como vocês já sabem, o MBL essa semana protocolou um pedido de impeachment contra o Jair Messias Bolsonaro. Alegando, dentre os crimes cometidos pelo Presidente da República, por exemplo, apoiar manifestações antidemocráticas. Lembrem vocês que lá no dia 12 de março, saiu um vídeo no canal da Jovem Pan News, na playlist do Ring da Pan. Onde o próprio MBL defendia as manifestações e dizia que não se podia pedir o impeachment do Bolsonaro por causa daquilo. Agora eles mudaram de ideia porque perceberam que apoiar o Bolsonaro não está mais na moda. Por esse motivo eles estão mudando de lado. Só que eu acabei de receber de um seguidor aqui, inclusive queria agradecer ao seguidor Lucas Juan. Ele mandou pra mim aqui agora no meu Instagram esse vídeo do Fernando Hollander. Mostra aí, Gabriel. Então o Bolsonaro traiu a confiança dos brasileiros. Ele não foi colocado lá porque era um herói. Ele não foi colocado lá porque era um mito. Eu votei no Bolsonaro sabendo que ele era um zumento. Mas votei nele esperando o mínimo de honestidade. O mínimo de decência. Que era o que faltava. E não teve. Além de burro, é corrupto. Além de burro, é cara de pau e traidor. Essa que é a grande verdade. Não vão destruir a reputação de Sérgio Moro. Nem hoje, nem amanhã. Nem com robô e nem com contratação de pelego com dinheiro público. Eu voltei no Bolsonaro sabendo que ele era um jumento. E esperava dele o mínimo de decência. A honestidade. Ele não foi honesto. E além de ser burro, ele é corrupto. Aí eu pergunto pra você. Qual a chance que tem de um candidato que é um jumento, como o próprio Hollander reconheceu, ser um político bom? Ou um político honesto? Ou um político coerente? Bolsonaro tem um histórico de corrupção. O próprio Hollander, quando participou de alguns congressos envolvendo o MBL pelo Brasil todo aí, fez críticas ao Bolsonaro ainda no período pré-eleição do Bolsonaro. Tanto que, em 2018, o MBL ensaiou ali um ataque ao Bolsonaro por conta das posturas do Bolsonaro. Tentou parecer ali que não apoiaria o Bolsonaro. Foi hateado nas redes sociais. Perdeu centenas de seguidores. E aí passaram a adotar o discurso de que o Bolsonaro não era bom, mas era melhor que o PT. Sabe pra vocês terem uma ideia do que o MBL é capaz de fazer? O MBL, que é um grupo que existe pra acabar com a corrupção, combater irregularidades na política, levar a informação correta pro seguidor deles, eles sufaram a onda do impeachment nas costas de outro grupo. Mas alegam que eles são os protagonistas do impeachment da Dilma. Outra coisa importante pra gente lembrar aqui do MBL, é que o grupo surgiu supostamente pra acabar com corrupção, pra poder combater a corrupção. Porém, de cara, aceitou-se aliar o PP pra conseguir os votos necessários pra tirar a Dilma. Você que não deva saber o que foi que aconteceu com o PP, o PP foi o partido com mais envolvidos na Lava Jato. E o MBL se juntou com o PP, que naquele momento era bom pro PP também, pra poder apoiar o impeachment da Dilma. Tirando a Dilma, o Cunha pensou que ele iria se livrar, e o PP acabou se livrando também de algumas acusações. E outro detalhe, além dessa relação envolvendo o PP, a gente tem também o Fernando Holliday saindo candidato a vereador no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, pra ser mais específico, em 2016, pelo Democratas. E o Kim Kataguiri, deputado federal, eleito na última eleição, pelo Democratas. E o Arthur Duval, mamãe falei, candidato a deputado estadual, eleito pelo Democratas. O Arthur Duval foi expulso, inclusive, recentemente do Democratas. Mas olha que interessante. O Democratas, quando esses indivíduos aí entraram no partido, em 2016, especialmente a situação do Holliday, o Democratas estava na lista dos partidos mais corruptos do Brasil, inclusive à frente do PT. Aí eu pergunto pra vocês, será que o objetivo do MBL é combater corrupção? Será que o objetivo do MBL é combater ladrão? Será que o objetivo do MBL é melhorar a política? Ou será que o objetivo do MBL é basicamente eleger candidatos políticos, como fez especificamente com o Holliday, com o Kim e com o Arthur? Ah, existem outros candidatos eleitos no interior de São Paulo, e em outros estados brasileiros também, que fazem parte do Movimento Brasil Livre. O MBL tá pensando que o povo é burro. A gente tá aqui hoje, Kim, Arthur, Holliday, pra lembrar a população que vocês já fizeram. O próprio Kim Kataguiri, no passado, disse que se o Bolsonaro ganhasse a eleição, seria um desastre, que ele preferia votar no Alckmin do que no Bolsonaro. Mas o MBL apoiou o Bolsonaro. O Kim e o Arthur Duval e o Holliday e todo o MBL criticaram o Dória. Votaram no Dória, em 2016 apoiaram o Dória, depois romperam, depois em 2018, estavam juntos de novo. Mostra aí, Gabriel, o Bolso Dória, o João Dória e o MBL, todo mundo pedindo pra votarem no Dória e no Bolsonaro. Bolso Dória! Bolso Dória! Bolso Dória! Bolso Dória! Bolso Dória! Vocês viram aí? Então, Holliday, não venha com essa história de que você achava que ele era honesto, não, porque as denúncias de corrupção envolvendo a família Bolsonaro, elas são de longa data. Mas pra vocês o tiro saiu pela culatra. Até porque, senhor vereador, 2020 é ano de reeleição municipal pra você, ou candidatura à eleição para outros. E você provavelmente vai ser cobrado por isso. Então agora tem que começar o discurso anti-Bolsonaro pra poder atrair o voto daqueles que apoiam o Moro, que estão contra o Bolsonaro, ou caso contrário, a mamata de vereador vai acabar. Compartilha esse vídeo, não deixe que esse meme morra, porque isso vai virar um meme. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui!